O vídeo de hoje vai ser pegando as caixas do PK-XD Então vamos lá né, a nossa primeira caixa vai estar aqui em cima E pra você pegar essa primeira caixa Bom, pra ser sincero, pra mim ela não está aqui em cima Mas é porque eu já peguei toda a caixa do jogo E vou logo explicando que a cada vez do jogo Tipo, as caixas né, se você vai poder pegar só uma vez Lembrando que ela não respawn Se você pegou, já era, pegou já é isso E nessas caixas você pode ganhar dinheiro e gemas Ou talvez alguma roupinha, não, alguma roupinha, algum item talvez né Eu não sei, porque já faz um tempo que eu peguei essas caixas e eu nem lembro mais E bom, pra você subir em cima desse bagulho aqui né Você não vai conseguir subir que nem humano né, tipo no jogo Porque você pula bem baixinho no jogo Então pra você fazer, pra pegar Pra você pular mega rápido né, no jogo Você vai precisar família, disso aqui ó Cadê? Você vai precisar daqui dali ó Isso aqui galera, faz que você pule mais alto no jogo Você vai tomar e você vai ter o super pulo E você vai pular acho que talvez nessa altura aqui que eu estou pulando E bom, já que nós estamos aqui no lado do mapa Vou mostrar pra vocês onde vai ter né As coisinhas né mano, que são as caixas do jogo Então vamos lá A nossa primeira caixa do jogo né, ela vai estar aqui em cima Aqui né, a nossa primeira caixa do jogo ela vai estar aqui em cima Aí você vai pegar a caixa e ela vai estar aqui A próxima caixa né, essa foi a primeira São oito caixas no jogo tá, aqui nesse evento Ela vai estar aqui ó, você vai subir aqui né, nesse bagulho aqui Você vai vir aqui E daí você vai vir aqui atrás aqui ó Aí a caixa ela vai estar bem aqui Você pega a outra caixa A próxima caixa família, ela vai estar ali atrás ali ó Pera aí Deixa eu vir pra cá, ela vai estar ali ó Naquele bagulho de skate ali ó Deixa eu sair daqui o bagulho aqui Pronto, ela vai estar aqui em cima aqui E pra você subir é bem fácil né mano Pra você subir é só você pegar uma bikezinha e fazer assim Aí, nossa Aí você dá o grau mano, aí você fala Nossa senhora É só você humilhar seus amigos mano Família, eu sou muito bom, se liga, se liga Segundo grau, nossa Eu sou muito bom mano Olha a voltinha, a voltinha Caraca mano Você é louco, eu sou muito bom família Bom, agora foi três caixas né No jogo Então vamos pegar outra caixa no jogo aí E é isso mano Bom, aqui nesse mapa aqui já foi três caixas né Vamos subir aqui no bagulho Evento gravidade zero mano E bom galera Eu não vou subir nesse bagulho aqui Porque mano, nossa mano Eu gravei um vídeo Eu já gravei esse vídeo aqui né Pra vocês, só que Bom, vou explicar melhor Eu gravei esse vídeo Mas não saiu no canal Só, é que é um outro tá Só que porque Aonde o vídeo Minha vó ficou multada E nossa Daí eu Eu apaguei o vídeo Que não tinha como resolver E daí né Tô gravando o outro né Que é esse aqui Bom, pra você É o seguinte galera Esse Jiroki Ele é que nem Fall Guy né mano Eu expliquei no vídeo aí Pra vocês aí No vídeo aí Só você ver no canal Aonde a gente vai ter que subir Nesse negócio aí né Até chegar ao topo Você vai ganhar E a caixa Ela vai tá lá na sua frente Né mano É, ela vai tá na sua frente Ali É só você andar pra frente Você vai ver a caixa Mano E bom A próxima caixa Ela vai tá aqui ó Aqui no bagulho aqui Lembrando que Eu nem vou precisar Do bagulho de voar Que nem Que você só É só você usar Esse negócio aqui Na túnel Daí você desce aqui A caixa Ela vai tá aqui mano A próxima caixa Família Pera aí Já foi três caixas Lá embaixo né Aqui em cima vai ser Já foi uma ali em cima Aqui né Então cinco né Cinco já foi E a próxima caixa Família Ela vai tá aqui ó Nesse Negócio rosa aqui mano Então você vai precisar Da Do negócio de velocidade Né Que é isso aqui ó Que é esse bagulho aqui Que você ganha no jogo Tá Ganha aí Tirando essas caixas aqui ó Bom Pra você ganhar Aqui o negócio de velocidade Você vai ganhar aqui ó Nessa caixa aqui Nessa caixa aqui Que dá grátis E Você vai precisar Do super pulo né Que tá bem ali ó Tá bem ali o super pulo Ali tudo Mas galera Vamos agora Pra duas caixas do jogo né Que fica bem aqui No ladinho né Que a gente vai ter que subir Aqui em cima pra cá É isso Vamos subir aqui Nessa negócio aqui né Vamos subir aqui agora Aqui Vamos subir aqui Beleza E agora Vamos vir pra cá mano O cassino viu Daí Aqui já vai tá Aqui já vai ter uma caixa né Uma caixinha Aqui já vai ter uma caixa Agora a gente vai ter que ir lá Pro outro lado Lá pro outro lado Já vai ter uma outra caixa Que daí Forma oito caixas E daí E daí Acabou né mano O vídeo Acabou o vídeo Vamos lá então Lembrando que eu já peguei Todas as caixas Então pra mim Elas não Já estão mais aparecendo Tá Como ali Estão ali né Pra poder pegar Outra caixa Na verdade eu não vou pegar Né Vocês vão pegar Estão vendo Onde tem a caixa do jogo E como eu disse Nessas caixas Você ganha gemas E dinheiro no jogo Né Dinheiro Essa aqui E tem umas coisas aqui São pra coisa mais Importante né Jogo mais caro do jogo E a caixa Ela vai estar aqui em cima Né mano Padrão Daí acabou as caixas Daí vai vir um novo Evento no jogo Aí vai ter novas caixas No jogo E é isso família Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal Com todas as caixas Que eu falei pra vocês E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho E até a próxima Fui